Bom dia, boa tarde, me chamo Maria Fernanda e vou apresentar o meu PMI, que tem como título Políticas Públicas de Capacitação Docente para o Uso de Tecnologias Educacionais Brasil e Estados Unidos, e teve como orientador o professor Franco de Matos. Bom, introduzindo o tema, foi observado durante a pandemia e reforçado no mundo todo a adoção de novas tecnologias, especialmente nos sistemas educacionais. Dessa forma, especificamente, o trabalho do docente demandou utilização crescente das tecnologias para o ensino e trouxe, portanto, o tema acerca das políticas públicas para promover a adaptação tecnológica dos professores, assim como o desenvolvimento dessas novas tecnologias educacionais, à tona. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo geral traçar uma linha do tempo a partir dos anos 2000 até o presente momento, para observar as políticas públicas federais e as estratégias adotadas para capacitação docente no uso das tecnologias educacionais em ambos os países. Com objetivos específicos, foram observadas algumas áreas possíveis para comparação. Dessa forma, a primeira trata das ações no desenvolvimento do setor privado, a segunda, de áreas de atuação observadas linhas de priorização, e a terceira, inovação nas políticas públicas, observando as competências docentes e as suas transformações ao longo do tempo. A metodologia trata de uma perspectiva comparada, por meio de uma pesquisa documental baseada em relatórios e documentos oficiais, disponibilizados nos sites oficiais de ambos os governos, e dou destaque aqui aos seguintes órgãos consultados. No Brasil, o Ministério da Educação e o Ministério da Comunicação, Tecnologia e Inovação, e nos Estados Unidos, o Departamento de Educação, e a área específica dentro do Departamento de Educação sobre Tecnologia Educacional. Bom, assim, o presente trabalho permitiu elaborar duas linhas do tempo, a primeira do Brasil e a segunda dos Estados Unidos. A apresentada trata da linha do tempo do Brasil, e ela observa todas as políticas públicas federais que trouxeram o debate da capacitação docente e das tecnologias educacionais em seu bojo. Em seguida, nos Estados Unidos, também foi traçada a presente linha do tempo apresentado, observando as recomendações federais, tendo em vista que as políticas públicas educacionais são de âmbito estadual. Dessa forma, o governo federal estabelece recomendações por meio de relatórios e documentos oficiais disponibilizados para que os estados adotem na formação das políticas públicas estaduais. Bom, as considerações envolvendo o desenvolvimento, em relação à primeira área, as ações envolvendo o setor privado, foi observado que ambos os países caminham para a priorização de parcerias que possam fornecer dados concretos sobre a capacitação docente de tecnologia. Também para a priorização de parcerias para o próprio fornecimento dessas tecnologias, e parcerias para a criação de redes de comunicação entre docentes, para o compartilhamento de experiências e, assim, o aprendizado conjunto dos docentes nas tecnologias educacionais. Também foi observado, em relação às áreas de prioridade de atuação, a tendência ao compartilhamento dessas tecnologias educacionais entre os educadores e a prioridade para a obtenção de recursos educacionais em formato aberto, ou seja, tecnologias educacionais de forma gratuita para os docentes. Da mesma forma, em inovações das políticas públicas, foi observado no Brasil que as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores de educação básica têm incrementado cada vez mais na formação dos docentes a utilização e a compreensão das TICs, que seriam as Tecnologias de Informação e Comunicação na Prática Pedagógica. No âmbito dos Estados Unidos, apesar de cada estado estabelecer suas diretrizes, observa-se que o governo federal tem recomendado que os docentes se atualizem nos conteúdos de solução de problemas e estratégias por meio de tecnologias educacionais para desenvolver habilidades e orientar os professores em formação. Dessa forma, foi possível concluir com o estudo que os Estados Unidos vêm buscando cada vez mais adotar tecnologias educacionais, observando a especificidade de cada área educacional, e que esse fato do critério da especialidade observado nos Estados Unidos ainda não foi observado no Brasil. Contudo, no âmbito brasileiro, foi possível observar que o Brasil vem se adaptando rapidamente às tecnologias educacionais e busca implementar e ampliar ainda mais esse âmbito na formação docente. Dessa forma, eu encerro aqui a minha apresentação, apresentando essa referência. Muito obrigada.